A CIDADE NO BRASIL Acabou-se, Falcon Traça! Dá-me-te o teu Miraculous! Dizem que o bater de asas de uma traça pode provocar um cataclismo! Se eu fosse a ti, não usava esse cataclismo. Ah, Ria... Como é que tu...? Mãe? Faço isto por ela, Ria. Por ti. Por nós. Pai! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Podemos salvar a tua mãe usando o teu Miraculous e o dela. Cala-te! Não lhe dês ouvidos. Tu sabes que o preço a pagar seria terrível. Se ela realmente te amasse, deixava que salvasse a tua mãe. Para! 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 Gato Blanco, concedo-te o infinito poder da destruição. Juntos apoderar-nos-emos do Miraculous da Ladybug e acordaremos a tua mãe. Obedeça! Perdoa-me, Ladybug. Tira-lhe o Miraculous, meu filho. Não, Adrian! Tens de resistir! Como te atreves? Não é contra mim! Eu... não sei o que fazer. Milady... Meu príncipe... Acaba com este pesadelo, Ladybug. Vá! Nada podes contra mim, velhote. E a Ladybug não está aqui para te proteger. Revela-me as entidades da Ladybug e do Gato Noir. Nunca! Então ajuda-me a conseguir os Miraculous deles e eu não te faço mal. Não obterás nada de mim. Waze! É muito perigoso, mestre. Já és velho demais. Transforma-me! De veras impressionante. Escudo! O teu tempo é limitado, velho louco. Basta-me esperar que voltes ao normal. Os meus poderes estão tão dessujeitos ao tempo como os teus. É óbvio que ainda não sabes tudo sobre os Miraculous. Falcão de traça. O que sei chega para derrotá-te. O fim dos super-heróis está perto. Faleis muito, mas até agora não tiveste êxito. Vencer-te será o meu maior êxito. Maiura. Temos de tratar do velho guardião. Maiura! Não é nada. Eu já tracei muitos planos, mas nunca quis isto. Perdoa-me precisar de ti uma última vez. Não te recriminas. Desde o primeiro dia, que sei que faria tudo por ti. Pequeno Amok. Dá novamente vida ao sentimonstro do Falcon Traça. Sentimonstro, eu sou Maiura. Obtecerá-te ao Falcon Traça. Destrói o escudo! Ladybug! Gato Roar! Faças qualquer coisa. O que é que o Fu te disse quando lhe devolveste o Miraculous do Dragão? Eu... eu não lhe devolvi. O quê? O Mestre Fu desapareceu. Estou muito preocupada por ele. Tens razão. Encontrar o Mestre Fu e a Caixa dos Miraculous é uma catástrofe. Mas nada que tu e eu não consigamos resolver. A culpa é minha. Não me destransformei antes de ir ter com ele. O quê? Eu estava... confusa. Desculpa, sou uma nulidade. Ei, o importante é pensarmos num plano para salvar o Mestre Fu antes que o sentimonstro destrua o escudo. Só preciso que te concentres nisso. Esquece o que aconteceu, está bem? Obrigada. Posso sempre contar contigo. Sempre, Baguizinha. Ora bem, vamos livrar os nossos amigos da Mega Rainha. Só assim podemos vencer a Maiura, o Falcão Traça e o Sentimonstro. Mas primeiro temos de neutralizar as Vespas para sairmos da água. Se formos picados, acabou-se tudo. Dito por ti, até parece fácil. Sim. E vai ser fácil. Não, é muito perigoso. São muitos poderes ao mesmo tempo. Não temos escolha. Estou pronto para a luta, LadyBank. Nos transformar! Tiqui, Londra, Homem-Picap! Dragão d'água! LADYBANK! DRAGON BUG! Se não te importas, Cloen! DRAGON BUG! LADYBANK! Que vos conduziu à vossa perdição! Ele está a tentar dividir-vos! Não o oiçam! Eu escolhi-vos por boas razões! Mantenham-se unidos! Tu e eu contra o mundo! Como sempre! A LadyBank e eu não lutamos um com o outro! Lutamos juntos! Bem-vindo ao fim dos teus dias, Falcão Traça! São loucos! Chegou a hora de entrar-se em ação, minha rainha! A lugar de meus guardas! TUMULTO! Viajem! Segunda oportunidade! O mais perigoso é o Vipérion, que tem o poder de recuar no tempo! Concentra-te nele! Sempre! Cataclismo! Sete! Cataclismo! Sete! Cataclismo! Esqueceste-te de mim? Mas eu não esqueci de ti! Inútil! Aquela cobra é totalmente inútil! Faça o que tens a fazer! Sass! Lag! Unificar! Segunda oportunidade! Parei-no! DragonBug! É um ilusão! Nao! Aaaah! Fliribu! Ah! Frackenbuck, são ilusões Frackenbuck, são ilusões Frackenbuck, não há abertura, além Frackenbuck, não há abertura, não há abertura Frackenbuck, não há abertura, não há abertura, não há abertura Frackenbuck, não há abertura, não há abertura, não há abertura Frackenbuck, não há abertura, não há abertura Frackenbuck, não há abertura, não há abertura Frackenbuck, 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 não há abertura O inimigo é teu! E a caixa dos Miraculous é minha! Não, Cloé, não faças isso! Ah, isso é que faço! Vou ser a mais poderosa portadora de Miraculous que já existiu! Nem preciso de fazer nada! Eu sabia que eras das nossas, Cloé Bouchard! Então, do que estão à espera? Transformem-me! Ela nem sabe os nossos nomes! Nem como nos comandar! Nem dizer, por favor! Eu sou a vossa rainha! A rainha dos Miraculous! Ordeno-vos que me digam como proceder! Não há nada que possas fazer! Eu já venci! O escudo vai dar-te fim, não tarda! E tu, guardião, ficarás à minha mercê! Os teus amigos vão voltar ao normal! Estás sozinho! Checkmate, Ladybug! Ainda me resta uma jogada para alcantraça! Lucky Charm! Um chaveiro? O que é que eu faço com isto? Nada! Não há nada que possas fazer! Traçai um plano perfeito! Tu não podes vencer-me! Não consigo decifrar! Concentra-te! Tu és capaz! Desculpa! Não sirvo para nada! Se não me tivesse esquecido de me transformar quando fui ter com o Mestre Fu! Ladybug, não! O Falcão Traça não o teria feito repém! Nem teria ficado com a caixa dos Miraculous! Sou o pior Ladybug que já existiu! Ladybug, és a melhor possuidora de Miraculous que eu já conheci! Cometes erros! Mas quem não os comete? O que interessa é corrigi-los! E tu sempre, sempre foste capaz de corrigir o que não está bem! Não foste! O que é que eu devo fazer, Mestre? Tu possuís todas as chaves, Ladybug! Sempre possuíste! Serás o mais magnífico de todos os Guardiões! O quê? Mestre! Não! Por favor! Eu, Wang Fu, renuncio à caixa dos Miraculous e nomeio a Ladybug com uma nova Guardiã! Não! Mestre! Não! A caixa dos Miraculous é minha! Minha! Eu sou a Guardiã! Sou a Rainha! Falcão Traça diz-lhe que me devolva a caixa! Que desapontamento! Tchau,